Bom dia, bom dia a todos, estamos hoje aqui botando palmas para os porcos, se alimentando e eles gostam bastante viu, hoje estou com uma visita aqui ó, meu amigo Valmir Criador de bode, aqui ó, mostrando que os pequenos também consomem bastante, quem cria não pode demorar muito a botar não, tem que ensinar logo desde cedo, todos estão comendo todos estão comendo, eu boto a ração concentrada, mas eles gostam bastante da palma, é ver que eles largaram até o concentrado para comer a palma, ele tem um mês e pouco, esse aqui mais velho, tem dois meses e esses outros aí tem um mês e pouco, aqui é quatro aparição diferente, três, é porque os outros morreram da primeira, hoje eu vou botar chupeta aqui para eles, vou fazer aqui um pouco a ligação, tem muita gente que pergunta no canal como é que procede, se o porco nunca comeu, mas tem que botar para testar, para ele aprender, aqui ó, aqui é os Pietran que eu comprei, um casal, estão aqui ó, comendo ração concentrada e também eles estavam comendo palma, e eu trouxe ontem, primeira vez que eles viram palma ontem eu botei, porque eu não fiz o vídeo ontem, mas eles, primeiro vez que eu botei palma eles já comeram, foi bom demais, eu pensei que eles não querem, é uns porcos que estão com três meses de idade, uma genética muito boa de Pietran, e eu vou dar uma investida neles aqui para eles começarem a misturar com esses outros meus que eu tenho, que é Landrais com Duroc e Piau, aqui na região não tinha, encomendei um amigo meu que trouxe aqui da Bahia, e trouxe esse casal para mim, de Pietran, gostei deles que é um porco muito dócil, trouxe ontem, eles já bem, ali é o macho, e aqui a fêmea, aí eu botei palma, eles já comeram hoje, aqui ó, Pietranzinho, a dianteira, muito perfeito o porco na estrutura muito boa, eles vão dar uma melhorada grande meu rebanho aqui, se Deus quiser, vou botar a chupeta para eles hoje, para eles começarem a beber água na chupeta, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, que estão gostando dos vídeos, deixando comentários, cada vez estou tentando fazer uns vídeos melhores, para mostrar novidades, e quem puder me dar informações sobre porcos, caprinhos, bovinos, para melhorar o rebanho, meu também, eu agradeço muito, se eu puder passar de informação, também vou repassando, e eu vou mostrando a vocês a evolução desses porcos aí, com o tempo, mas é um porco muito bom mesmo, eu gostei bastante dessa aquisição, o rapaz me ligou essa semana passada, uns 15, 20 dias que eu tinha comprado um lote, de Pietran puro, e ontem eu fui lá e comprei um casal a ele, é porque eles não foram baratos não, então eu só pude comprar dois, um casal, mas no futuro eu vou comprar mais, eu gostei bastante, é um porco, você vê que uma estrutura da carcaça muito boa, tem uns peitos, você já vê desde novinho que os peitos vão ser uns peitos bons de dar leite para os porquinhos, então eu vou começar a investir neles também mais, e aqui os pequenos, comendo, daqui onde eu vou castrar eles, tem quatro para castrar, no dia que for fazer isso eu vou fazer o fio mais, mostrando quem vai fazer a castração sou eu, e eles já estão desenvolvendo bem, eles não estão maiores, porque eu apartei eles logo da mãe, e criei eles na mamadeira, porque os porcos estavam com os peitos muito grosso, e não iam morrer como morreu a primeira ninhada, a primeira ninhada era oito, e aí eu tive que criar na mamadeira esses, mas os próximos já ensinaram outras técnicas para fazer, para não deixar a porca engordar muito, para poder ela ter um parto melhor e criar os filhotes, aqui ó, comendo pau, aqui é um porco que estão se adaptando bem, aqui mostra o a planta de perto já estão ainda meio cismados um pouco porque chegaram ontem é uma estrutura muito boa vou mostrar ele de perto aqui eu tive que fazer esse barrador aqui esse telhado eu botei um barrote mas não aguentou não essa telha é muito antiga, quebrou nos dias da chuva eu tive que botar essa barreira aqui, fiz essa base com a linha aí ele deu uma sustentada que estava querendo cair o telhado eu tive que partir para fazer isso aqui as pressas, mas ficou muito bom vou fazer a cobertura para o restante ali, eu quero fazer mais uma baia aqui os pietras o outro porco lá o meu duroque com landrais ele fica seumando vou mostrar vocês aqui graças a Deus está um ano muito bom de bastante chuva muito verde esse dia eu quero fazer um vídeo fazendo a silaia do mata-paste que eu falei ao pessoal quero fazer um sorteio também da cimenta moringa aí ó comendo palma chegaram ontem aqui primeiro dia que eu botei ontem eles já com medo a palma então eu fiquei muito feliz que tem poucos que aqueles meus mesmo ali os mais velhos demoraram sem querer no início mas esses eu fiquei bastante animado que na primeira vez que eu coloquei eles já com medo quem conhece essa raça aí me passa a informação se aqui é o pietran normal ou pietran light porque tem um que tem cabelo pelo e outro não tem aí eu não sei se ele é eu sei que é pietran agora se é o light ou não mas é um porco uma estrutura muito bonita eu gostei demais quero agradecer a todos que estão se inscrevendo aí para fortalecer o canal deixando comentários sempre para o que eu posso eu estou respondendo e a vida é muito corrida mas eu sempre de noite eu estou parando para responder as pessoas tirarem dúvida valeu meu povo e aí